Oi, gente! Gente, olha que resultado incrível que esses produtinhos aqui da Abelha Rainha deu no meu cabelo! Confira, gente, esse vídeo completo, essa resenha, de como eu apliquei esses produtinhos da Abelha Rainha, ele vem quatro produtos dentro, sendo um shampoo, um complexo de queratina líquido e um choque de queratina, que é um creme, uma máscara de hidratação que dá bastante emoliência e um deflizante de queratina. Gente, eu finalizei somente com o deflizante que veio aqui na caixinha, que eu usei na finalização e o deflizante que vem aqui dentro dessa caixinha, tá bom? Olha o resultado, eu amei, gente! Então, confira esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, de compartilhar essa diquinha aqui que eu estou dando pra vocês. Gente, e venha, se inscreva, compartilha com as suas amigas, compartilha esse vídeo aí, tá? E eu espero que vocês gostem e qualquer dúvida, deixa aqui no comentário pra mim, tá bom? Aí a gente vai conversando através dos comentários. Gente, como assim poucas de vocês sabem? Eu sou uma profissional, eu sou uma cabeleireira profissional, e as dicas que eu dou aqui pra vocês no YouTube, eu faço nas minhas clientes, eu faço no meu cabelo, tá? São dicas que eu faço diariamente aqui, tá bom? Então, não se esqueça de se inscrever no meu canal, pra vocês ficarem por dentro de todas as dicas e ative o sininho. Oi, gente! Gente, olha, meu cabelo está sem finalização, está um pouquinho ressecado, né? Por conta de não ter finalizado ele, e ele está com essas mechas, assim. Então, eu decidi fazer uma reconstrução nele, e estarei usando esses produtinhos aqui, ó. Tá? Eles são produtos da Abelha Rainha, eu não conheço ainda. Vou conhecer junto com vocês, fazendo essa resenha pra vocês, tá? Ele vem em embalagem, assim, ó, de 60 ml, e são quatro produtinhos, tá? Olha, são quatro produtos. Então, o que que vem nessa embalagem aqui, ó? A primeira fase é um shampoo com queratina. A segunda fase, um complexo de queratina com aminoácidos. A terceira fase é um choque de queratina. E a quarta fase é um defrisante de queratina, tá bom? E o passo a passo, eu estarei fazendo aqui pra vocês, no meu cabelo, pra vocês verem o resultado. Vocês estão vendo que eles são com as cutículas bem abertas, né? Bem sem definição. Então, acompanhem aí pra vocês verem o resultado junto comigo, tá bom? Gente, lavei, então, com o produtinho, tá? Que é o shampoo. O shampoo, ele é... Shampoo de queratina sem sal. Meu Deus, olha isso. Gente, o shampoo é bem cheiroso. E eu achei que a espuma dele já lava hidratando. Não é aquela espuma que deixa, sabe? É bem ressecado, não. Eu achei que a espuma dele é bem suave. E eu gostei muito, assim, do shampoo. E a porção deu pra duas lavadas certinho. Sobrou bem pouquinho aqui no fundinho. Mas agora a gente vai pro passo dois. Eu vou seguir exatamente o que manda as instruções aqui. Então, eu tirei a água, né? Que eu uso pra borrifar meus cabelos. E coloquei a queratina aqui dentro, tá? Toda a queratina. Eu não sei quanto que eu vou usar no meu cabelo, mas acredito que não vai ser tudo. E eu coloquei no borrifador pra facilitar pra mim o meu cabelo. O passo dois ainda tá aqui. Aqui fala pra gente não enxaguar. Então, está aqui ainda com o passo dois. E o passo três fala pra gente passar, então... Passar, então, a reconstrução, que é uma máscara. Que é o choque de queratina. Massagear e deixar agir por mais sete minutos. Em cima dessa queratina aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vou tirar essa tampinha, que eu acho que vai ficar melhor pra pegar. Ele é bem consistente. Tem o mesmo cheirinho do shampoo. A queratina não tinha cheiro, tá? E aí E aí E aí E aí Música Então, prontinho, e agora eu vou desembaraçar ele para passar o finalizador, o defrisante do finalizador, que é o passo 4. Esse passa e deixa, tá? Provavelmente, esse seria para escovar, pranchar, né? Só que eu uso cacho, então eu não vou fazer esse procedimento de escova e prancho, tá? Vou finalizar o meu cabelo, aí como de costume, vou passar esse produtinho, que é o finalizador, a fase 4, defrisante com queratina. Música Só compartilhando aqui com vocês, que eu ia finalizar meu cabelo. Mas eu achei que esse creminho, esse defrisante, deu um resultado tão bom no meu cabelo, que eu só vou aplicar essas gelatinas aqui, ó, por cima dele, no meu cabelo, para segurar um pouco mais os cachos, porque parece que ele tem a textura mais leve. Porém, eu achei que vai dar uma mega definição no meu cabelo. Então, eu só vou usar a gelatina mesmo, não vou usar nenhum creme por cima dele, tá? Só a gelatina da Salon Line. Gente, olha esse resultado, eu estou amando, 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 amando. Eu achei que o produto cumpre além do que ele promete. Ainda tá meio durinho. Como eu mostrei pra vocês, eu finalizei só com o defrisante deles, da linha, e passei a gelatina da Salon. Agora, eu vou passar esse reparador de pontas aqui, ó, da Bio Stratos, que é da linha da Keravit. Gente, é incrível, esse produto é incrível. Se vocês quiserem que eu gravo essa resenha no cabelo de uma das minhas clientes, deixa aqui nos comentários, comente aqui embaixo, tá? Pra mim saber se vocês querem que eu gravo com esses mesmos produtinhos que eu usei no meu cabelo, no cabelo de uma cliente lisa, cacheada, pra gente ver o resultado, tá bom? Deixa aqui pra mim. Comente aí, gente, comente, tá? Compartilha esse vídeo, compartilha essa dica, essa reconstrução. Meu cabelo ainda tá 80% seco e 20% molhado ainda. Ele ainda vai acabar de secar. Mas, gente, eu amei a leveza que ficou nos meus cachos, a definição deles. Tá incrível, gente, tá incrível. Vocês lembram do meu cabelo no começo do vídeo, sem finalização, né? Gente, eu não fiz fitagem, como eu falei pra vocês, que eu ia fazer, né, uma finalização bem feita com fitagem. Não precisou, porque daí eu comecei a ver os meus cachos formando. Eu comecei a ver que o meu cabelo começou a ganhar forma. Assim que eu apliquei o deflizante. Então, eu não finalizei com o meu finalizador. Eu só passei mesmo pra segurar um pouco mais, foi a gelatina. Gente, esse produto me impressionou. Porque, assim, depois que eu fiz as mechas, o meu cabelo, ele ficou bem ressecado, como vocês viram, né, em alguns lugares. E eu venho fazendo reconstrução desde então. E essa reconstrução, eu comprei ela antes de fazer as mechas. E estava aguardando pra gravar aqui pra vocês, pra gente conhecer junto esse produto. E eu simplesmente amei, 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 amei. Nossa, eu tô apaixonada pelo meu cabelo hoje. Apaixonada, apaixonada, gente. Apaixonada.